Uma coisa desse Palmeiras que tá sendo perceptível, né Mauro? É o emocional. É um time meio desequilibrado. Porque toda hora é briga, toda hora o banco inteiro levanta pra reclamar. Aí entra uma questão... Toda hora o Adel Ferreira é expulso, o outro quer reclamar do ar. É o segundo jogo com treta, hein? É! Contra o Flamengo teve treta nos bastidores. Lembrou muito o almoço de domingo lá em casa, quando a gente tinha almoço de domingo. Aquele anti-sala ali do vestiário. Porque no mesmo lugar onde tem o Palmeiras e o Flamengo, no mesmo lugar... Olha, você quer briga em Brasília, mais do que em qualquer outro lugar, do Supremo, e ali essa entrada do vestiário do Mané Gaincha. Pô, tudo da hora, os caras saem correndo, o Galvão tem que pedir pros caras me mostram a imagem. É o autógono ali, já, pra começar a treta. Já é, né? É, é o M&A mesmo. Mas assim, duas derrotas por pênaltis, indo na onda do que o Thiago falou, né? Eu acho que começa a ficar claro que aí não é só uma... Pra mim, pênalti nunca foi loteria. É três só isso. Perder as duas disputas, da forma como foi, né? Mas olha, tem duas coisas aqui que eu acho que seria legal a gente levantar. O Mauro falou sobre desgaste, é verdade. Mas por outro lado, o Palmeiras tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Talvez esteja faltando usar mais o elenco, porque o desgaste só vai ser dos 11 que vão jogar, dos 14, dos 13. Mas o São Paulo jogou quatro vezes essa semana e o Éder jogou no total 45 minutos. Só pra dar um exemplo. Não tá desgastado, não é? Não, 45 minutos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que colocar. Esse talvez mau uso do elenco, do que você poderia fazer. E segundo, o nível de cobrança que se chega quando se ameaça de morte um jogador que falou que perdeu um pênalti. Isso no grupo pesa. Não adianta dizer, se o Thiago sofre uma ameaça... É, não é comigo, é com o Thiago, não, não. É com a gente, é com todos nós envolvidos. Aí você começa a falar, opa, será que vale a pena isso aqui? Será que eu vou lutar por isso? É pra pensar. É isso que eu quero. Pode até lutar, mas você fica receoso. Na hora do Pedro, se eu errar, será que eu vou ficar... Por exemplo, Luiz Adriano e o Everton. Na hora que tem crédito, sobretudo o Everton. Será que eu vou ter ameaças absurdas que receberam o Luan? E, gente, de novo, o Luan errou lá contra o Benedetto, o Luan errou contra o Simbolinha, o Luan errou no pênalti contra o Grêmio, na expulsão contra o Grêmio, errou no primeiro lance, errou o pênalti. Ok, eu acho até que... Eu gosto do Luan, eu acho que o Palmeiras pode negociar e tal, mas ameaçá-lo com o celular, as filhas, a família. Não, isso aí que é ameaça por ser, pelo amor de Deus. E não são poucos, né? É um tremendo imbecil. É um imbecil para muita gente, é isso mesmo. Aí você tenta defender o ser humano, mas é um zagueiro ruim. Mas a gente sabe, essas ameaças aí, o Thiago e o Eu sabem muito bem, essas ameaças de internet aí, é tudo cachorrão na internet, aparece na tua frente o Tudo Bom, respeito no chihuahua. Sim, ameaça como terra nova, é um chihuahua. Sim, gente, mas a filha do cara pode não levar tão... Não aceitável. Mas aí quando chega na mãe do cara, na filha do cara, aquela vez, a própria torcida do Palmeiras com a esposa do Bruno Henrique... Também por isso que o Bruno Henrique saiu. Não dá. Mas aí a polícia tem que fazer sua parte, tem que apurar. Tem, mas... Mas de novo, ok, e tudo isso, sim. É, é uma conversa. Mas esses são atos de bandidismo, mas de novo, aí volta uma questão que vai para qualquer coisa, gente. Como é que daí, pô, eu quero... Eu recebo uma proposta, vou para o Palmeiras, mas sei lá, se eu não render, minha filha vai ser ameaçada. Não vou. Sabe, o cara começa a ter que pensar. Então é contra... Não é só questão de horror. Eu vou aqui dar uma... É de cidadania. Eu vou dar uma passada de pano aqui, não para a Measco. Para mim, isso aí, você sabe muito bem a minha opinião sobre como o criminoso deve ser tratado. Eu deixo ela bem clara sempre. Agora, o Palmeiras sai na frente contra o Flamengo e sai na frente hoje. É inaceitável. E sai na frente contra o Defesa e Justiça no primeiro jogo. Perde todos, quer dizer, lá conseguiu ganhar com aquele gol de falta de carpa absurdo. Perde para o Flamengo, quer dizer, sofre a virada, depois busca lá um empama, perde. E perde hoje para o Defesa e Justiça. Certamente tem um alerta sendo ligado. Os grandes times, os times campeões não passam por essas situações. Não podem tomar virada de um time menor e em jogos de consequência. E eu acho que é muito visível o que a gente está falando desde o início. Eu acho que o emocional é muito visível. O Vinha, o Vinha hoje acabou com o time. Por causa de uma coisa infantil. Infantil a expulsão. Quando você é expulso para evitar um gol, quando você é expulso por um motivo, pô, salvei na linha, agotei mão. Mesmo que não tenha marcado a falta, claro. Cara, o cara é expulso por um nada. E o jogo estava administrado naquele momento, o Palmeiras estava administrando. É isso. E a tal desequilíbrio. É a falta de equilíbrio mental. E aí eu repito de novo. Eu não acho, como você falou, que é o desgaste. Eu acho que o principal é o psicológico. Veio daquele jogo, caramba, a gente já tinha ganhado do Flamengo. Mas ele vinha jogando bem. É. Mas o desgaste também, isso... Não estou dizendo que é só isso. Mas também desgaste. É um doce, né? Um doce. Um dos tantos desgastes. Um doce. E agora, de novo, jogou ontem, jogou hoje, vai jogar amanhã. Eu acho que nesse caso é mais emocional. Porque é muito mais tímido. Mas também está desgastado. E isso é um negócio que aconteceu também no Mundial. E não justificando, até porque foi terrível assim. O Palmeiras ganha no sábado à noite do Santos e no domingo já estreia no Catar. Fora o fuso, fora isso. É aquela vontade de comemorar, mas não pode que tenha um Mundial. A viagem, a pressão daquela... Até a musiquinha, isso entra. Entra. Tudo faz parte de um pacote. Qual a musiquinha? Aquela que você me manda o tempo inteiro, você não tem nada para fazer. Vai que eu dou a nota. Vai que eu dou a nota. Mas foi feio, mas foi feio. Mas a Budique é para quebrar também. Eu achei melhor a piada. Ela está quebrada toda semana na Budique. Mas não tem Mundial. Vamos lá, o Marcão. Marcão. Não tem Supercopa, não tem Recopa, não tem Mundial. Foi a foto do Marcão aí na tela. O Marcão já se manifestou. O nosso Marcão. Olha lá, Marcão. Não gostou, Marcão. A nota placa do Marcão aí que... E a cena de novo. O que tem na sequência aí, diretor? Break na sequência, a Rádio Jovem Pan. Mas fica ligado que a gente já volta com canelada para resenhar sobre essa derrota impactante do Palmeiras. A gente lembra que até 10 dias atrás, a gente estava aqui falando que o Palmeiras pode já levar mais dois títulos em 10 dias. O Abel, isso e aquilo. Eu falei. E está aí duas derrotas nos pênaltis. Mas como eu disse a minha mãe, um beijo para ela, fez aniversário ontem. Ela está bem? Ela está legal? Ela não sabe. Falei sério, eu só falei do Flamengo na terça-feira. Mas ela falou, bom, então a gente perdeu, mas a gente é vice-campeão. Falei, mãe... É o primeiro dos derrotados, mãe, velho. Não, não era o caso da Supercopa. Você ganhou? Você não dá para dizer que é vice-campeão. Para quem estava falando isso aí é para o Mauro também. Vamos lá. Para quem estava falando que o Abel Ferreira era o melhor treinador. O melhor não, é diferente. Eu só troquei meus filhos e meus cachorros. O Jorge Jesus ganhou a Supercopa e a Recopa Sul-Americana. Mas aí o Abel Ferreira... E o grande time também. Não, o grande time também. Mas o que eu amo... Não, e o que esse cara lã... Não, o que eu amo o Abel não se compara ao que com razão o Jorge Jesus fez com o seu Eu acho que o Jorge Jesus, cada vez que o Tiago falando dele, ele faz assim... Não é o Pedro Alves Cabral, foi o Jorge Jesus do Brasil. Também já troquei meus filhos. Imagina o Jorge Jesus na entrevista do Tiago. Eu vou colocar de novo o Tiago colocado aqui. Jorge Jesus é homenagem a Jorge Jesus. Já estamos nos atropelando. Muita calma nessa hora. Um por vez, por favor. Pilhado, o que está rolando no YouTube? Enquanto você dá uma olhada, o que você ia falar, Flávio Prato? Eu ia falar que, de novo, aquilo que eu perguntei, e aí falando muito sério, depois do jogo contra o Flamengo, essa indefinição do Abel com relação, principalmente, aos volantes. Às volantes, sim, sim. Tem hora que foi velho, tem hora que foi novo, tem hora que mistura. Ele não conseguiu chegar a uma conclusão. A gente conhece bem a impaciência do torcedor, não é do Palmeiras. O Palmeiras também, mas o do torcedor. Vamos começar a encher o saco do Abel? Um pouquinho, mas eu também entendo isso como um rodízio natural pelo desgaste, tá? Eu acho que pode ser isso, né? Você está pondo na conta do desgaste, essa derrota, né? Não, um bastante, mas não necessariamente, ah, então, e de novo, vai quebrar a pedra cinco da manhã, a gente não está falando sobre isso, estamos falando sobre futebol. Hoje você tem uma capacidade de recuperação, o Thiago pode falar, porque tem um histórico de atleta, muito melhor, né? Da recuperação, você tem condição, mas ainda o corpo humano... Não, pode falar. Aí no corpo humano, eu só não vou usar por motivos hoje sanitários, ainda, embora tenha condições melhores, ainda tem o desgaste que é natural.